Reflexões. A primeira delas, a existência de muitos conceitos dificulta o foco homogêneo. Quer dizer, na medida em que realmente nós tivermos uma definição muito clara desse conceito, é que vai facilitar muito mais ações e vai estar todo mundo mais envolvido numa direção mais homogênea. Reconhecer que tanto executivos como cidadãos estão ainda em estágios iniciais. Nós temos que reconhecer isso, porque se nós reconhecemos isso, isso vai facilitar maiores propagandas, maiores ações no sentido educativa, para realmente desenvolver aquilo que é valor, porque as pessoas precisam incorporar isso de uma forma interna. E aqui as empresas têm que sair do pontual para o estratégico. Elas têm que sair realmente e incorporar esse conceito de responsabilidade socioambiental dentro do ponto de vista estratégico. E não uma coisa que se oponha ao lucro, porque não se opõe. Tem estudos mostrando uma alta correlação, como eu já disse para vocês. No caso dos cidadãos, nós temos que sair de nós, desse objetivo mais egocêntrico, desse voltado mais para nós, para realmente partir para o nós, voltar-se para os outros. É isso que tem que acontecer e isso precisa realmente de muito trabalho educativo. Tempo e informação é fundamental. Precisa de tempo para isso ser desenvolvido e precisa ter muita informação. Mas só informação não basta para o desenvolvimento desse conceito. Reconhecer que o contexto político é um dificultador. Imagine um executivo fazendo o planejamento da sua empresa e ele imaginando que o contexto político, social é todo negativo e ele não tem muita expectativa positiva. Isso interfere naquilo que ele vai fazer, nos investimentos que ele vai fazer. Ele vai procurar se proteger. Não permitir que o ambiental roube a cena. Quando se fala em sustentabilidade, se fala muito mais no ambiental. E tem o social. E o grande problema, sabe qual é? É que o social, como a gente convive com ele no dia a dia, existe um processo de incorporação e ele acaba até se transformando meio num fenômeno natural. E tem muitos problemas sociais de corrupção, das drogas, que podem prejudicar esse desenvolvimento social. E, finalmente, o último ponto. 62% dos executivos acham que suas empresas deveriam investir mais em educação. É aquilo que eu disse. Para ser sustentável, tem que ser estratégico e tem que estar ligado ao negócio da empresa. Não investir em outras coisas. É importante investir em educação? É lógico que a educação no Brasil é muito ruim. Mas se todas as empresas cuidassem dos seus aspectos inerentes ao seu negócio, nós teríamos uma situação melhor. O investimento deveria ser consonante com a atividade, mas voltar, se quer fazer alguma coisa educacional, voltar-se para o público interno. E cada vez mais que o cidadão e as empresas assumem coisas que deveriam ser do Estado, mais o Estado se ausenta. Muito obrigado.